Então, holístico vem do vocábulo grego holos, quer dizer total. Se você fraturou, torceu o pé, você tem um problema no físico, você vai no ortopedista. Se você tem uma depressão, você não vai no ortopedista, você vai no psicólogo. Se você tem toque, você não vai no psicólogo, você vai no psiquiatra. Se você tem um problema espiritual, você vai no pastor, no padre, no monge, no mestre de rei. O rei que atua em tudo, só que você tem que ser nível 3A, não precisa nem ser 3B, 3A. Nível 1, físico, nível 2, emocional e mental, nível 3A, espiritual. Às vezes você não tem problema espiritual, mas você tem um filho e um irmão que tem, que bebe muito, que fuma muito. Às vezes você pode chegar no nível 3A, mas para ajudar alguém que você ama. Correto? Nem todo mundo que chega no 3A, chega porque tem problema espiritual. Às vezes você quer ajudar alguém. Então, olha, o rei que atua na totalidade do ser. Atua em tudo. O rei que anda, ele está preparado para resolver problemas de todos os tipos. Tá bom?